Olá, eu vou te contar um pouquinho sobre o nosso curso Flow Lips Technique. Nele, você aprende nossas cinco técnicas labiais, incluindo o Pump Lips, que é aquela super hidratação queridinha das famosas, das clientes. E nós vamos te ensinar também a nanopigmentação Flow Lips com borda infinita, que é um efeito que nós criamos, que dá a sensação de volume no lábio. A gente deixa ele mais amplo, sem marcar um contorno. É o curso de lábio mais completo do mercado. Você faz duas modelos com acompanhamento das minhas masters e sai prontíssima para iniciar os seus atendimentos. E aí, vem com a gente? Te espero para viver esse sonho junto com você. E aí, vem com a gente?